A tua aparição Quando certo alguém De certo sentimento É melhor não resistir E se entregar Vem ser a minha estrela Complicação Tão fácil de entender Vamos dançar Nos vira A maturada Inspiração Pra tudo Que eu vivei Que eu vivei Quando certo alguém De certo sentimento É melhor não resistir E se entregar Vai 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 Feliz dia da sua E até a próxima Vai 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 Tchau, tchau.